Olá, sejam todos muito bem-vindos, está no ar o Todo Dia News, primeira edição. Então, confira os destaques desta quinta-feira, 21 de julho. Acesso à alça do viaduto romano é preparada. Veja também, a americana entra no mapa do turismo 2022 e ainda a rapaz de 20 anos é assassinada ao menos com 7 tiros em Sumaré. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente no Todo Dia News, segunda e primeira edição, está apenas começando. Estamos diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14, da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E falando em audiência e falando em multiplataformas, você já nos segue nas mídias sociais? Nós estamos presentes no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no TikTok e no Kuai. Estamos com o mesmo nome, tvtododia.oficial. Em qualquer uma dessas cinco mídias, você então nos acha com este nomezinho, tá? O tvtododia.oficial, tudo juntinho, para ficar bem fácil aí de você nos localizar. Aí você vai lá, clica em seguir ou no caso do YouTube em inscrever-se e também lembre-se de clicar no sininho, depois na opção Todas, para que você receba as notificações sempre que nós entrarmos no ar. Porque a TV Todo Dia, ela entra ao vivo, simultaneamente em todas essas mídias. Certo? Então, se você não estiver em casa, ou estiver em algum lugar em que talvez a TV não esteja sintonizada no 14.1, é muito fácil. Você pega o seu celular, o seu tablet, o computador que você estiver utilizando e, através das mídias sociais, você nos acompanha e não perde um minuto sequer das notícias sobre a nossa região, sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre o estado de São Paulo. E você sempre fica muito bem informado. Outra opção que você tem também para informação é através do portal do Todo Dia, que é o tododia.com.br. Lá também você tem as notícias da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, do Brasil e do mundo. Tudo acessível, na palma da sua mão, muito simples, muito fácil de utilizar. E, principalmente, com notícias feitas por um time profissional muito competente e isento. Isso é muito importante. Nós não temos nenhum tipo de viés. Somos isentos e levamos apenas os fatos para você. Você é que vai formar a sua opinião. Você é que vai julgar a notícia que está recebendo. Certo? E se você gosta do jornal impresso, mas você não consegue ir todos os dias na banca para pegá-lo, aponte... Opa, está aqui. Aponte a câmera do seu celular ou tablet para esse QR Code, aí do cantinho da sua tela. Através dele, você consegue descarregar no seu equipamento a versão PDF, que é o digital do jornal impresso. E, assim, também você consegue ler, fazer toda a paginação, como se estivesse aí com o jornal impresso em mãos. Então, é notícia boa, é notícia de qualidade e feita por um time muito competente. independentemente do tipo de plataforma que você use, seja a mídia social, seja a televisão, o portal ou mesmo o PDF aí do impresso, além do próprio impresso, você estará sempre muito bem informado. Feito? E para participar do nosso programa, o que você faz? Manda sua mensagem aqui, olha, para o nosso WhatsApp, que é o 19-992-388-799. Repetindo, 19-992-388-799. Mande para a gente a sua mensagem, o seu recadinho, o seu boa tarde, que apreciamos muito. Mande também as suas mensagens aí de como que está no seu bairro, como que está a sua rua. Vou fazer apenas um destaque. Nós não atendemos ligações nesse número, tá? É apenas mensagem de texto. Áudio também nós não atendemos, porque senão vaza no ar. Então, como é um telefone de trabalho, que o pessoal da produção fica monitorando, ninguém atende esse celular, é só mensagem de texto pelo WhatsApp, está bem? E vale mais um recadinho, hoje é quinta-feira, hoje tem o quê? Vai ter aí participação para os ingressos no cinema, da Movecom. Mas, depois nós passamos aí os detalhes de como será, está bem? Agora vamos abrir, então, o nosso bloco informativo, falando aí da vacinação infantil em 30 dias, o governo vai enviar novas doses. O Ministério da Saúde divulgou, então, orientações para vacinação de crianças de 3 a 5 anos contra a Covid-19. Segundo uma nota técnica, a imunização com a Coronavac deve começar, então, em breve, pelas crianças imunocomprometidas. Também foram iniciadas conversas com o Instituto Butantan e o consórcio COVAX Facility para a aquisição de mais imunizantes destinados a essa faixa etária. Novas doses aí devem ser enviadas para os estados em até 30 dias. Vamos acompanhar aí a reportagem feita pela TV Brasil. A expectativa do Ministério é de que novas doses estejam disponíveis em até 30 dias. O Ministério da Saúde já está vendo como vai fazer isso. A gente tem algumas opções. O Butantan é uma opção. O consórcio COVAX Facility é uma outra opção. Então, a gente está avaliando as opções em que sentido? De que forma a gente consegue trazer a vacina mais rápida, para que chegue à ponta, sem que onere tanto o nosso orçamento do Ministério, que a gente já fez compras grandes. Desde a última sexta-feira, os entes federativos já podem vacinar crianças de 3 e 4 anos com doses remanescentes do imunizante. No levantamento, feito junto aos estados, o Ministério da Saúde aponta 1 milhão e 200 mil doses de vacinas para esta faixa etária. A pasta aguarda ainda o número de vacinas estocadas nos municípios. A depender das necessidades de cada lugar, pode haver um remanejamento. Se precisar fazer algum ajuste em termos regionais, de repente no DF, por uma estratégia que eles utilizaram, utilizaram mais Coronavac e outros estados não, tem uma sobra. A gente se compromete a fazer a logística para poder fazer esse remanejamento. O Ademir, que já vacinou a filha mais velha de 10 anos, agora pretende levar a Júlia, que tem 3, para tomar o imunizante. Ela está em ambiente escolar, criança pequena, a gente sabe que é difícil de controlar todo mundo com máscara ou higienização, principalmente nessa idade da Júlia, de 3 anos. Por isso que a gente está muito convicto de que é a melhor opção se fazer. Que bom, né? Que bom que já vai começar a vacinação, então, da criançada aí de 3 a 5 anos. Eles também merecem e eles também podem sofrer aí sequelas e também mortes, né? Tivemos muitas mortes infantis aí por causa da Covid. Que bom aí que finalmente chegou a vez deles. E agora vamos falar do Rio de Janeiro? Pois é, a polícia aí fez uma operação, Polícia Civil e agentes da Guarda Municipal fizeram uma operação contra receptadores de objetos de ouro roubados na região de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Para quem pensa que Copacabana é só glamour, tem também crime e bastante. Vamos ver essa matéria feita pela TV Brasil. ...cumpriram mandados de busca e apreensão em quatro estabelecimentos. Três deles foram fechados por falta de alvará e venda de produtos roubados. Foram apreendidos telefones celulares, dinheiro e outros bens. Três pessoas foram conduzidas para a 13ª Delegacia para prestar esclarecimentos. Pois é, né? Crime de receptação, infelizmente... Vou aqui para a câmera dois. O crime de receptação, infelizmente, ele tem uma pena muito branda. Porque, vamos lembrar, existem os roubos, existem os furtos, porque existe quem compre o material inícito. E sabe o que acontece aí com quem é pego, receptando um material de origem, como pode dizer, uma origem desconhecida, uma origem suspeita? Dois anos. Puxa, dois a três anos. E, segundo a nossa legislação, só vai para a cadeia quem tiver pena superior a quatro anos. Olha só. Então, o sujeito está lá recebendo produtos que vieram, muitas vezes, de furto, ou até mesmo de roubo, ou ainda de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Então, está lá com peças manchadas de sangue, né? Vamos dizer assim. Porque o bandido matou alguém para subtrair aquele bem. E ele compra por uma bagatela. Muitas vezes, o ladrão é um viciado. Comprou aí para manter o seu vício aí em droga. E daí o sujeito, um escrupuloso, compra aquelas peças e revende, faz lucro, ganha em cima da desgraça dos outros. E a pena é muito branda. Vai fazer o quê? A polícia prende, ele é posto à frente do juiz, aí na audiência de custódia, pela legislação. Diz que ele não pode ficar detido, porque é um crime de menor potencial ofensivo. E ele é posto em liberdade. No máximo, 24 horas depois do que ele foi preso, ele volta. E ele continua a praticar o mesmo crime. Pô, Danilo, quer dizer que a polícia enxuga a gelo? Não, a polícia cumpre o dever dela. Mas a justiça, ultimamente, vem enxugando o gelo. Pô, mas o juiz, por que ele não mantém o sujeito preso? Porque a lei manda que ele haja do modo como ele está agindo. O juiz, ele aplica a lei. Então, e quem interpreta? Quem interpreta são os tribunais superiores. O STJ e o STF. Eles interpretam a lei. Eles vieram à jurisprudência. Só que eles também não modificam a lei. Para modificar a lei, neste caso, é quem? São os deputados, federais e os senadores. Então, lembrando a você daí de casa que este ano nós temos eleições onde nós vamos escolher presidente da república, senador, deputado federal, deputado estadual e governador, é bom aí que você pense bem em quem você vai votar. E que depois de votar, que você lembre-se em quem você votou para você cobrar dele as medidas, as correções que devem ser feitas na legislação. Porque a gente só vai conseguir frear a violência, a gente só vai conseguir dar um basta quando a legislação deixar de ser tão benéfica assim para o bandido. Mas, lembrando, quem tem o poder de fazer essa alteração é justamente o deputado federal. Ah, Danilo, mas eu ainda nem sei em quem eu vou votar. Não seja por isso. A rede todo dia está com a campanha Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, que é justamente para apresentar a você os candidatos da nossa região, pessoas aí, homens e mulheres que estão buscando um compromisso, estabelecer aí um compromisso com a sociedade através das suas propostas. Então, eles vêm apresentar, eles vêm trazer as ideias que eles querem levar até ou a Câmara dos Deputados, falando em Brasília, ou a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, falando em São Paulo. E você, cabe a você conhecer, ver se é isso que você deseja e daí, no dia 2 de outubro, digitar na urna o número do candidato aí que mais lhe agrada, que mais lhe deixa convicto de que ele terá a capacidade aí de fazer a coisa certa. Então, é importante que você participe, é importante que você conheça e é importante que você ajude a eleger deputados da nossa região, para que a nossa região fique forte politicamente e consiga trazer recursos, empregos, desenvolvimento para cá. Porque quem é de fora não quer saber disso não. Tivemos aí em 2018 muitos candidatos de longe que foram muito bem votados em Americana e além de nunca terem passado pela cidade, não trouxeram nem um real para cá. Não ajudaram em nada, apenas usufruíram do seu voto e na hora de você cobrar eles nem sabem quem é você, eles nem sabem qual que é a sua cidade. Então, priorize escolher candidatos da nossa região e você pode acompanhar aí o sua voz, sua vez, seu voto diariamente aqui na TV todo dia. Está bem? Depois, no final do programa nós falamos aí certinho o horário para você. Agora, vamos continuar e vamos falar de viagens, vamos falar de turismo. Muitas vezes você vai viajar e deixa aí o seu bichinho em casa ou deixa numa creche de animais, num hotelzinho porque você não sabe, né, como fazer, como proceder aí para levar o seu animalzinho que é um filho, né, é um integrante aí da família. Você não sabe como levá-lo. Então, as viagens com pets exigem documentos, principalmente se você for viajar internacionalmente. E quem tem bicho de estimação e pretende então levar o seu pet juntinho nesse período de férias, tem que ficar atento aos documentos exigidos e aos cuidados para o bem-estar do animal, principalmente se a viagem então for para o exterior. Quer saber mais? Presta atenção nessa matéria da TV Brasil. Eles fazem parte da nossa vida e para muita gente são membros da família. Mas e se o dono do bichinho quiser levar um animal de estimação para o exterior? O Ministério da Agricultura e Pecuária recomenda uma série de cuidados. No caso das viagens internacionais, cada país tem suas regras sanitárias na hora de receber o pet. Isso para que os animais não levem doenças que já são controladas ou até mesmo erradicadas naquele local. Para viajar para qualquer país, no entanto, é necessário um documento, o Certificado Veterinário Internacional, que atesta o histórico de saúde do animal. O CVI deve ser feito a cada viagem e pode ser emitido pelo gov.br. O documento eletrônico é válido para Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Japão, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Para conseguir o documento é preciso anexar no pedido a carteira de vacinação com a vacina para raiva dentro da validade e comprovação da sorologia para essa doença, o comprovante que o animal recebeu um microchip de identificação e um atestado de clínica veterinária com informações sobre as condições do animal. O cidadão pode acompanhar o andamento da solicitação pelo portal, ele vai receber uma notificação por e-mail, podendo imprimir o documento já emitido eletronicamente e viajar com esse documento. Também é possível solicitar o documento de forma presencial no Ministério da Agricultura e Pecuária. O pedido tem que ser feito com dois meses de antecedência. Independentemente do destino, é preciso tempo para se organizar. Foi o que fez a Nelise, a dona do Shih Tzu Rafinha, que foi morar com ela em Portugal. Ela dá uma dica para quem pensa em nunca se separar do bicho de estimação. Planeje o passo a passo do que você precisa fazer para poder trazer seu animal com segurança, com tranquilidade, para evitar que, de repente, no momento de uma viagem, você não consiga embarcar com ele. Porque, afinal de contas, eles são família também, né? Está aí, então, né? Não descuide dos cuidados com o seu bichinho, porque ele merece, ele é alguém da família, alguém muito importante. Muitas pessoas só não entraram em depressão nesse período de pandemia, porque tiveram a companhia e o amor de um bichinho como este, um gatinho, um cachorrinho. Então, eles merecem ser muito bem cuidados. E se você, de fato, for viajar, inclusive, isso não vale só para fora do país, não. Também, entre estados, é importante que você tenha a carteirinha de vacinação dele em dia e que você tenha também um documento de transporte animal, porque você passa por barreiras sanitárias e se você não tiver a documentação com a vacinação dele em dia, você pode ser obrigado a voltar para casa, você não poderá deixar o estado, está bem? E vamos falar de um acontecimento que ocorreu aqui na nossa região, muito triste, um acumulador, uma pessoa acumuladora morreu e seu corpo foi resgatado de entúrios depois de quatro horas. Pois é, um homem de 52 anos foi encontrado morto dentro da própria casa repleta de entúrios na cidade de Piracicaba. Os objetos inservíveis teriam sido acumulados ao longo de 30 anos em uma residência do bairro Alvorada. De acordo com a defesa civil de Piracicaba, o corpo de bombeiros de São Paulo foi acionado por vizinhos e parentes do homem na noite de terça-feira. Eles afirmaram que a vítima não era mais vista no local desde segunda-feira. e uma operação conjunta com a defesa civil os bombeiros entraram na casa e retiraram caminhões de entulho da residência por mais de quatro horas até encontrar o corpo do homem. Em uma imagem da entrada da residência do homem é possível ver a quantidade de materiais obstruindo a passagem para outros cômodos. Olha só que judiação o acumulador ele sofre de um distúrbio que faz com que ele tenha esse comportamento compulsivo de ficar juntando todo tipo de material. Então não é que a pessoa seja porca seja relaxada não isso é um distúrbio mental que faz com que ela haja dessa maneira existem terapias para se controlar para chegar ao equilíbrio e no local foram encontradas sacolas e latinhas assim como telhas ripas de madeiras que podem ser vistas nessa imagem. A polícia militar também confirmou que um corpo foi encontrado no endereço da residência na tarde desta quarta-feira o motivo da morte do homem ainda não foi descoberto pelas autoridades e a identidade dele não foi divulgada. Muito triste né? infelizmente deve ter tido um mau súbito deve ter tido um infarto vai saber e ele estava sozinho então por isso que acabou até ficando por dias levou dias para notarem a sua ausência uma pena. Bom mas vamos para um rápido intervalo daqui a pouco nós voltamos com direto da redação plantão policial tem muito mais notícias para você é rapidinho daqui a pouco estaremos de volta a lot of talk about the new Elvis some people saying a lot of things quer estar bem vestido e elegante ficar na moda tem endereço certo avenida pasqual ardito 985 são vito em americana rovani modas rovani modas a moda que você veste todo dia e agora voltamos voltamos então com o direto da redação o giro de repórteres do jornal todo dia começamos esse giro com uma notícia de que um juiz diminuiu a pena do ex-padre Leandro o juiz então diminuiu a pena do ex-padre Leandro religioso que havia sido condenado em maio a 21 anos de prisão por abuso sexual contra coroinhas as informações são de Natália Lima a justiça decidiu pela diminuição da pena do ex-padre Pedro Leandro Ricardo em um ano e meio ao acatar o recurso da defesa a pena caiu de 21 para 19 anos e 5 meses de prisão a defesa do ex-padre pediu a correção do cálculo da condenação Leandro responderá ao caso em liberdade a decisão da justiça de Araras havia condenado o religioso que já foi reitor da Basílica de Santo Antônio em Americana a 21 anos de reclusão em regime inicialmente fechado em 19 de maio o Ministério Público acusou Leandro de abusar de quatro ex-coroinhas entre os anos de 2003 e 2006 enquanto atuava na paróquia São Francisco de Assis em Araras Natália Lima para o Todo Dia News Obrigado Natália Não foi uma redução de pena foi só um ajuste praticamente na pena que foi dada porque reduziu de 21 anos para 19 anos e 5 meses e manteve lógico o regime inicial do cumprimento de pena no fechado ou seja cadeia mesmo não tem não tem outra outra forma porque ele é uma pena muito alta e tem de fato que cumprir essa pena bom agora vamos falar do acesso a alça do viaduto romano que é preparado a pavimentação do prolongamento da avenida Bandeirantes trecho entre a rua Rondônia e o viaduto compreende mil metros de extensão e quem traz os detalhes é a Ellen Santos A Prefeitura de Americana iniciou a preparação do acesso a nova alça do viaduto João Batista de Oliveira Romano com a terraplanagem do local os serviços são realizados pela empresa Céu Engenharia sob supervisão da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos que acompanhou as melhorias executadas nesta terça-feira o local recebeu serviços de terraplanagem e na sequência serão executadas as guias e galerias pluviais em seguida será aplicada massa asfáltica o local também vai receber as calçadas e implantação da rede de iluminação com lâmpadas de LED a pavimentação do prolongamento da avenida Bandeirantes trecho entre a rua Rondônia e o viaduto João Batista de Oliveira Romano compreende mil metros de extensão ligando a avenida Bandeirantes com a avenida Prefeito Abdo Najá o objetivo é promover a mobilidade urbana e infraestrutura viária da cidade Helen Santos para o Todo Dia News Muito obrigado Helen pela informação e olha lembrando esse viaduto ele foi planejado ainda no governo Carrol Meneghel aí ele teve o início da sua execução salvo engano ou foi na administração Tebaldi ou foi na Frederico Paulo Miller aí eles fizeram fizeram apenas aquela parte que é usada até hoje e ó ficou passando de prefeito em prefeito até agora e a região precisando de melhorias o que aconteceu aquele lado da cidade ali do do loteamento Machadinho foi crescendo foi desenvolvendo ganhou um monte de condomínio e começou a dar muito congestionamento finalmente né alguém sensato falou vamos concluir a obra desse viaduto antes que a gente perca tudo que foi feito né por não ser usado ainda bem população vai ganhar muito aí com essas alças né e parabéns aí ao prefeito Chico Sardelli por não ter esse preconceito de terminar obras iniciadas em outros governos né porque parece que quando muda a gestão um prefeito não gosta de olhar para a obra iniciada em outro né por outro é uma besteira porque é quem acaba sofrendo a população ainda bem aí que o Chico não entende desse jeito e está concluindo este viaduto e vamos falar uma notícia outra notícia positiva para a Americana pois a Americana entra então para o mapa do turismo em 2022 mas quem vai trazer todos os detalhes é a Letícia Santin a Americana está inclusa no sistema de informações do mapa do turismo brasileiro de 2022 o Cismapas o instrumento do Ministério do Turismo identifica as necessidades de investimento e as ações de promoção de cada região turística do país a certificação foi publicada na última terça-feira no Diário Oficial do Município a listagem é atualizada anualmente para garantir a eficiência dos recursos e das ações para o desenvolvimento do setor entre os pontos turísticos da cidade estão a Basílica de Santo Antônio de Páduas a Estação Cultura de Americana o Jardim Botânico Municipal o Mercado Municipal e as Praias Azul e dos Namorados o Teatro Municipal Lulúbenen Casse e o Parque Ecológico da cidade Letícia Santin para o Todo Dia News Muito obrigado Letícia e olha só a Americana então está tendo essa melhoria no sistema viário mas Hortolândia também tem um novo sistema viário que terá calçada e ciclovia e mais detalhes a gente vai conferir agora com a Ellen Santos A Prefeitura informou nesta terça-feira que as obras do novo sistema viário na região do Parque Santa Fé em Hortolândia estão 90% finalizadas a empresa contratada realiza a concretagem de mais um trecho de calçada e ciclovia o complexo viário oferecerá nova rota de acesso a quem segue para o residencial São Sebastião e o Jardim Interlagos a partir do Jardim Novo Cambuí esta obra faz parte das ações de revitalização da antiga ocupação que havia no entorno da cerâmica na semana anterior toda a pista foi asfaltada o trecho de 2.500 metros quadrados passa pela parte posterior do Parque Socioambiental Lago da Fé conectando as ruas mais à direita do reservatório de contenção de enchentes de acordo com a diretoria de obras ainda restam alguns reparos e construções de trechos da calçada guias de ciclovias bem como de um muro de contenção das margens do canal nas imediações da igreja localizada na rua 19 a previsão de término de obra é em agosto deste ano Ellen Santos para o Todo Dia News Obrigado pela informação Ellen vamos fazer mais um breve comercial é rapidinho só para a gente poder molhar a garganta aqui e daqui a pouquinho nós estamos de volta em 30 segundinhos e nós voltamos já com o plantão policial Rafael Rezende vai nos trazer uma notícia muito olha é de arrepiar os cabelos a palavra correta é essa daqui a pouquinho a gente está de volta quer mudar seu visual transformar-se em uma loira deslumbrante estúdio Sabrina Meto faz a sua transformação o seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo estúdio Sabrina Meto Avenida General Orlando Geisel número 35 no bairro 31 de Março em Santa Bárbara do Oeste Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo para que eu pudesse seguir em frente a você que me ensinou que o amor corre nas veias precisa ser compartilhado saúde agora eu agradeço mais uma vez a você que é doador de sangue por tudo o que vivi e ainda vou viver sua doação realiza sonhos une pessoas faz a diferença procure um hemocentro e doe sangue regularmente você doa a vida agradece Ministério da Saúde Governo Federal Pátria Amada Brasil estamos de volta nosso terceiro e último bloco e agora nós vamos falar diretamente com o Rafael Rezende boa tarde Rafael tudo bem por aí Olá Danilo muito boa tarde para você jóia e o que que você traz aí para a gente o que que aconteceu Rafael que essa semana tem sido olha bastante violenta é em Sumaré também que aconteceu essa ocorrência pois é viu Danilo mais uma vez Sumaré nas páginas policiais aqui do Todo Dia News esse caso aconteceu na noite finalzinho da tarde de ontem mais uma pessoa foi baleada na cidade de Sumaré inclusive nós fizemos ontem ao vivo rapidamente lá com as imagens ainda no local no Todo Dia News e a gente tem mais algumas imagens aí para você que nós conseguimos então fazer mais registros desta ocorrência se trata-se de Herbert da Silva Canossa de 39 anos ele seguia aí com esse veículo Fiat Siena com placas de Campinas pela região por dois homens pelo menos em um carro as informações dão conta de que haveriam dois carros envolvidos nesta emboscada porém até o momento a identificação apenas de um veículo um Nissan Kicks nós inclusive temos as imagens do circuito interno que devem ter aparecido daqui a pouquinho por aí esse veículo teria seguido este veículo da vítima até esta rua ali no Parque Servilha que é a região ali do Jardim da Olorto várias regiões ali né bem próximo inclusive ali da Vilares Metals esse homem né esse rapaz aí foi alvejado por pelo menos oito disparos pelo menos dois deles nas costas um na cabeça no braço na região do ombro e também na perna esse homem inclusive viu Danilo durante né logo após esse crime ele ainda mexeu no celular enviando mensagens ainda a polícia quer saber inclusive pra quem ele estava enviando essas mensagens as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência o SAMU chegaram rapidamente e conseguiram salvar a vida desse homem ele foi encaminhado em estado gravíssimo para o Hospital Estadual de Sumaré também ali na região próxima né onde aconteceu esse crime e as últimas informações que nós temos né de atualização desse caso indicam que esse homem permanece em estado gravíssimo teria passado por cirurgias inclusive durante a madrugada passou aí por exames neurológicos porque ele também recebeu tiros na cabeça foram tiros na cabeça no ombro na perna no braço e dois nas costas um desses tiros inclusive viu Danilo transfixiou o carro de tanta violência que foi o carro pelo menos foi marcado aí de acordo com as equipes da polícia civil pelo menos com quase disparos teria sido atingido diretamente alvejado foi vários tiros tanto no para-brisa no capô também na porta do motorista no vidro né a grande maioria e um dos tiros acabou saindo pelo para-choque do lado direito do veículo para-choque traseiro esse um desses disparos aí a polícia civil informou também que foram feitos disparos com uma arma calibre 380 uma pistola calibre 380 e agora a polícia investiga essa sucessão de crimes que vem acontecendo aqui na nossa região violentos crimes violentos como este na noite de ontem o rapaz o Ebert continua internado ainda em estado gravíssimo lembrando também que antes desse crime 24 horas antes outra teria sido baleada foi baleada lá na cidade foi um jovem de 20 anos que a gente falou ontem aqui no Todo Dia News Primeira Edição justamente foi morto com 7 disparos e agora essa explosão de violência na cidade de Sumaré nessa sucessão de crimes violentos está sendo investigado pelas equipes da Polícia Civil da cidade de Sumaré e também pelas equipes do The Inter 9 que é a delegacia do interior responsável por todas as delegacias da nossa região aqui e é um crime são dois crimes que são realmente muito parecidos um deles teria sido atingido por tiros de curta distância o outro foi executado esse rapaz de 20 anos foi executado o sepultamento dele aconteceu na manhã de ontem e também as equipes da Polícia Civil investigam também a situação desse outro corpo que foi localizado na semana retrasada uma pessoa e foi localizada carbonizada dentro de um veículo as informações ainda são por enquanto as informações ainda são da investigação diz que essa pessoa seria do sexo masculino as últimas informações desse caso desse corpo que foi localizado em carbonizado lá na cidade de Sumaré indicam que seria o corpo de um homem seria um corpo de um sexo masculino a família inclusive relatou já e reconheceu inclusive o veículo desta pessoa agora as investigações ainda prosseguem mas já sabemos que seria então de um sexo masculino dono deste veículo que foi incendiado já as investigações desse caso desse jovem de 20 anos baleado ainda prosseguem a polícia tenta ainda descobrir o porquê a motivação desse crime e também investiga este outro caso que aconteceu na noite de ontem deste homem de 39 anos que foi baleado por vários disparos na noite na finalzinha da tarde de ontem durante a nossa entrada ao vivo ontem inclusive Danilo um carro foi roubado na rua de Trasa onde nós estávamos justamente a polícia inclusive tem informações que possa ter ligação com essa tentativa de homicídio ou um dos atiradores que teria fugido teria roubado esse veículo para a família esse veículo inclusive estava na rua que nós estávamos próximo aonde nós estávamos fazendo link esse veículo saiu dali e a hora que virou a esquina foi abordado por um criminoso e levado era um casal que estava dentro desse veículo eles não se feriram houve saques de pelo menos 130 reais nas contas dessas duas vítimas com cartão de aproximação e a polícia tem que investigar agora também tem ligação esses dois casos dentro do Siena inclusive viu Danilo havia uma outra pessoa que conseguiu fugir na hora dos disparos logo depois do crime quem estava nesse veículo Nissan Kicks acabou fugindo e até o momento não foi localizado crimes que vem aí intrigando as equipes da polícia civil da cidade de Sumaré né Danilo sim e rapaz de despertar muita surpresa com o que está acontecendo porque eu nunca vi tanta ocorrência em uma cidade da nossa região com tantos homicídios e detalhe que se caracterizam com com execução porque poxa um leva sete tiros na cabeça o outro tem o carro literalmente aí metralhado fuzilado né uma um dos projetos você comentou que chegou a transfixar o veículo e saiu pelo para-choque traseiro provavelmente deva ser uma arma de alto calibre aí como um fuzil alguma coisa assim para ter um poder de fogo como esse outro dia teve uma cena que parecia ser de tribunal do crime rapaz eu nunca vi tanta notícia terrível num mesmo lugar aqui da nossa região como está acontecendo isso você você deve ter acompanhado no acho que foi no ano passado ou em 2020 não me lembro agora a data que um delegado famoso lá de São Paulo da Cunha tinha preso tinha prendido um um integrante aí de uma facção que era responsável pelos chamados pela disciplina né que era o jagunço lá que ele pegava fazia os julgamentos tal do pessoal que não estava alinhado aí como eles falam né com o partido né você acredita né aí uma opinião uma suposição né por conta aí da sua experiência você acredita que possa ter alguma situação como essa ou será que tudo isso foi tentativa de latrocínio alguma coisa assim não não viu Danilo pela pela nossa experiência né 22 anos cobrindo a área policial tudo indica realmente que seja certo de contas né tanto essa 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 execução né que aconteceu na cidade de Sumaré né esse jovem de 20 anos né até porque também foi encontrado porções de drogas provavelmente seria mesmo acerto de contas com essa vítima além disso né esse outro rapaz que foi baleado na tarde de ontem de Sumaré também pode ser acerto de contas e aí a polícia também vai investigar também esses dois casos lembrando também né já em Hortolândia vizinha à cidade de Sumaré teve outro caso também um senhor de 40 anos foi encontrado desacordado né dentro de um córrego lá no Jardim Linda na cidade de Hortolândia ele acabou sendo socorrido foi aí brutalmente espancado quase até a morte foi resgatado dentro do córrego pelo menos uma hora de resgate aí das equipes do SAMU e do governo foi levado para o hospital Mário Covas mas não resistiu e faleceu todos esses crimes né a polícia vai investigando aí e pode ser que tenha ligação aí realmente com o crime organizado ou claro algum tipo de desavença ou vingança né que é justamente o que mostra né a forma de execução dessas pessoas da tentativa de execução desse homem ontem lá na cidade de Sumaré realmente é um caso que realmente intriga muito a polícia aqui na nossa região são crimes em série e claro realmente está aí trazendo muito muito pavor a todos os moradores da nossa região realmente pavor e terror né muito obrigado Rafael pelas notícias que você nos trouxe né deixa também o alerta né para a sociedade aí sumareense que olha tome cuidado né evite aí esses essas localidades que são as mais perigosas e esperamos aí que a polícia civil consiga encontrar aí quem seja né estes este ou estes autores né destes crimes aí que tem acontecido e aterrorizado a sociedade porque a sociedade não pode ficar refém do crime né muito obrigado Rafael e estamos aí com o canal aberto para você quando você tiver algum novo fato aí para nos trazer a casa é sua a gente volta a qualquer momento nas nossas redes sociais né tanto pelo Facebook também pelo Youtube enfim pelas nossas mídias sociais e também outros detalhes né da investigação e outras ocorrências né da nossa região você pode acompanhar no nosso site tododia.com.br informação fresquinha a cada minuto nós voltamos às 19 horas trazendo outras informações desses e outros casos da nossa região no Todo Dia News segunda edição para o Resente para o Todo Dia News boa tarde Daniel boa tarde Rafael realmente em cada caso horripilante tudo com aspecto aí de execução né e a sociedade como não sabe o que está motivando isso obviamente fica aterrorizada e vamos continuar aí com as notícias policiais dessa vez aí falando de uma operação que aconteceu num imóvel que foi retratado num podcast chamado de A Mulher da Casa Abandonada a Polícia Civil de São Paulo realizou na tarde desta quarta-feira um através de um mandado de busca e apreensão na residência uma operação que fez parte aí de um inquérito aliás faz parte de um inquérito que investiga uma possível situação de abandono de incapaz tendo como vítima Margarida Bonetti moradora do local e protagonista da série do jornal Folha de São Paulo a investigação policial teve início depois que vizinhos do imóvel em Higienópolis uma região muito nobre no centro de São Paulo ligaram para diversas delegacias afirmando que uma pessoa que apresentava problemas de saúde mental estava no local e precisava de ajuda o procedimento foi aberto no início de julho depois que os primeiros episódios do podcast já tinham sido publicados o delegado Marcelo Palhares do quarto distrito policial do bairro da Consolação afirmou que a polícia quer saber abre aspas se as condições de habitar a casa são dignas fecha aspas segundo ele familiares de margarida podem ser responsabilizados por abandono de incapaz gente que situação né se de fato isso ocorre é algo desumano para se fazer com uma pessoa e agora vamos falar de um acidente a princípio um acidente que aconteceu nos Estados Unidos porque uma adolescente matou a irmã de três anos após a mãe pedir para fazer silêncio para participar de uma reunião virtual uma menina de 16 anos está sendo julgada nos Estados Unidos por matar acidentalmente a irmã de três anos com um travesseiro a menina de 16 anos então ela teria cometido o sufocamento da pequena que segundo as autoridades aconteceu após a mãe pedir para que a adolescente silenciasse a irmã porque ela fazia barulho enquanto ela estava em uma reunião virtual de trabalho o caso aconteceu na cidade de Altamonte Springs nos arredores de Orlando no estado da Flórida segundo a polícia a mãe trabalhava em casa com as duas filhas e mantinha uma reunião virtual como a menina de três anos estava fazendo muito barulho a mulher pediu para a adolescente que ela garantisse que a criança fizesse silêncio ela então colocou um travesseiro sobre a cabeça da vítima para garantir que ela não iria mais fazer barulho e quando deixou o quarto depois regressou a adolescente voltou a notar que a criança não estava respondendo é muito trágico a mãe então acabou perdendo as duas filhas na mesma noite disse a responsável pela investigação a policial Michele Montalvo na mesma noite porque a adolescente foi presa e a outra a criança infelizmente morreu a mãe estava trabalhando em um quarto próximo e quando percebeu o ocorrido chamou o serviço de emergência a menina chegou a ser levada para o hospital mas infelizmente não resistiu a adolescente foi detida e agora responde por assassinato o caso gerou uma forte discussão na Flórida sobre se adolescentes devem ou não ser responsabilizados pelo cuidado de crianças e quais os limites legais do processo triste né pessoal é uma fatalidade mas infelizmente por mais que ela não tivesse desejado resultou na morte da irmã que estava sob sua vigilância sob sua guarda naquele momento ontem eu estive conversando com a Sabrina justamente sobre isso um pouquinho porque no Brasil a nossa legislação ela não permitiria que essa adolescente fosse julgada como adulta né porque o estatuto da criança e do adolescente ele reconhece a maioridade penal após os 16 anos então até os 16 ela não seria responsabilizada como adulta e neste caso não é um crime doloso é um crime culposo ela não tinha a intenção foi um acidente mas aconteceu então ela também não pode ficar sem responder mas é aquele típico fato que destrói a família acabou a família dela porque nunca mais voltará a ser como antes é isso bom vamos deixar o fato triste de lado e vamos mudar o tempo vamos mudar o clima porque agora chegou a hora da previsão do tempo boa tarde Sabrina tudo bom boa tarde tudo bem tudo joia tudo joia olha você viu que notícia trágica uma joia de ação realmente é uma coisa que as mães precisam tomar muito cuidado deixar é claro 16 anos já pode ter algumas responsabilidades mas a gente vê em algumas casas que os pais deixam até com crianças menores os cuidados das crianças ainda menores vamos dizer assim crianças de 7 8 anos 9 anos cuidando de crianças de 1 2 aninhos então tem que tomar cuidado porque as vezes não sabe o discernimento do certo do errado o que pode o que não pode e aí comete esses atos até ontem comentei contigo que por exemplo aqui no Brasil uma criança de 9 anos já sabe muito o que é certo o que é errado mas lógico não tem algumas habilidades para algumas coisas não tem discernimento para algumas coisas e isso pode variar muito de região para região de país para país pode ser que lá uma menina de 16 anos pode ser uma criança de 16 anos e ao passo que aqui um menino de 11 anos pode ser considerado já um adolescente ou até mesmo um quase adulto dependendo da região até que ele viva por exemplo principalmente nos bairros mais carentes onde ele fica alheio a própria sorte tem que se virar tem que circular entre malandragem e tudo mais ele acaba a condição um meio acaba forçando ele a ganhar essa experiência exatamente é é um caso bem delicado e agora vai ter que responder por tudo isso pois é mas o tempo e o tempo e o tempo nós estamos chegando perto da sexta-feira estamos um passo da sexta-feira chegando no final de semana e o pessoal quer saber mas gente é o tempo não vai mudar muita coisa não viu a partir de sexta-feira a condição de predomínio de sol se estende a todo o estado com alguns períodos de céu parcialmente nublado o que deve então persistir então até pelo menos o começo da próxima semana quer dizer então que o final de semana vai ser favorável para passear de moto ah com certeza e vai ter companhia para passear nessa garupa eu acho que ainda não ainda não ai tá todo feliz gente que ele adquiriu a moto do sonho dele e agora ele precisa achar né uma top model para andar na garupa dele ó depois dessa Danilo vai chover de whatsapp aí todo mundo querendo se candidatar para dar uma voltinha com o Danilão o pessoal daquele americano tem sanidade mental não vai querer isso agora eu vou te falar uma coisa só um parênteses aqui depois da árvore ontem que o Armando Bueno mandou lá da árvore dele monstro aquela árvore de quiabo de quiabo e a gente falou da saladona do quiabo com a couve e depois você falou do pepino olha deu muito o que falar viu tem gente que comentou isso comigo hoje aí eu fiquei pensando né gente quiabo não combina até não dá para fazer uma salada de quiabo mas o quiabo combina com frango né gente menino gosta de frango com quiabo não é isso? é bom aí eu falei salada e povo falou assim mas também você falou que salada de quiabo não combina muito né eu acho que deve ser meio a mais meio indigesto aí eu falei bom falei já falei salada dá para fazer como espetinho vegetariano mas com aquela goza eu acho que não dá muito teste colocar na churrasqueira lá aí vamos falar então das temperaturas aqui da cidade da região vamos começar por americana já falando que todas as cidades gente 0% de chuva tá a mínima para americana então 17 graus hoje a máxima 28 gente hortolândia 17 a mínima e máxima de 27 de 10 graus a diferença então a amplitude térmica eu nunca mais vou esquecer não vou dessa 18 graus a mínima e 29 a máxima tá subindo vamos ver a próxima cidade Santa Bárbara mínima de 18 e máxima de 29 e Sumaré 17 a mínima e 29 a máxima até aqui tá tranquilinho né não tá tanto já chegou até 32 em Sumaré no inverno no inverno é então mas é isso aí gente vai ficar assim por alguns dias ainda vamos ver se na próxima semana teremos novidades tudo pode acontecer amanhã é sexta-feira sexta-feira sempre acontece uma novidade vai que São Pedro acorda amanhã e fala assim hoje eu quero chuva e põe pra chover né seria bom viu precisa tudo pode acontecer né mas a gente tem uma novidade pra hoje já temos temos quinta-feira é dia de estreia no cinema não é exatamente você já preparou alguma coisa não você fala a gravação não a gravação vou fazer depois aqui preparando ali aqueles filminhos todos eu vi que tem muita estreia é eu também eu também eu vi eu vi bastante legal então no todo dia nem segunda edição não perca que a gente vai falar de novo das estreias de filme e claro a promoção pra você acompanhar tá bom fica ligadinho com a gente então à noite tá bom vamos fazer um sorteiozinho de uns três ingressos de três pares de ingressos o que você acha ou deixa pro segunda edição não vamos fazer vamos fazer então vamos fazer será que o pessoal se lembra olha só pra você participar manda uma selfie sua com a mensagem embaixo dizendo eu quero ingresso do cinema é simples manda já pra esse whatsapp 992388799 ainda dá tempo a gente vai estar aqui conversando um pouquinho vai ler as mensagens as participações dos nossos telespectadores quem sabe quem sabe e ó não é sorteio tá são os três primeiros aí que mandarem esses três primeiros já vão ter a garantia ali de seis ingressos é porque são dois pra cada um pra você não ir sozinho né não tem graça agora se a pessoa for um pouquinho antissocial tipo eu ele vai ganhar dois ele pode ir hoje pode ir outro dia não é assim não viu gente é que tá fazendo cobertor de orelha não acho que não dá dor de cabeça costuma dá dor de cabeça mas nós temos mensagens pessoal temos mensagens pessoal temos pode boa tarde estou todo dia ligadinha aqui Amanda Vieira ô Amanda seja bem vinda eu não lembro da participação da Amanda você lembra? é também não lembro eu acho que ela é nova é nova na participação mas muito obrigado Amanda aí pela sua audiência e por nos acompanhar diariamente ah e um detalhe né é todo mundo gente eu não tô sabendo nada tô sendo assim pegando não improviso é e um detalhe todo mundo mundo que então participou vai aqueles que ganham vai receber por whatsapp o código da nossa produção porque não é ingresso físico você tem um código esse código você pode apresentar diretamente na bilheteria isso ou então ou então você vai pegar esse código você já pode entrar no site do Movecom e com esse código lá na hora que você entrar agora eu não vou lembrar certamente o item mas tem um item que fala de ingressos cortesia alguma coisa assim e aí a hora que você clica ele vai pedir justamente esse código você vai pôr esse código seu CPF e ele já vai abrir automaticamente qual o filme que você vai escolher e aí depois já vai escolher você vai poder escolher a poltrona então ele vai gerar um QR Code você pode deixar salvo no seu celular e a hora que você chegar lá no cinema você mostra pra moça lá na entrada e que tá tudo certo olha que facilidade que legal reserva a poltrona olha só parece check-in de avião pode reservar a poltrona você já olha lá o mapa de quais as poltronas que estão faltando ser preenchidas que legal aí você pode escolher tipo lá no fundão né o povo do fundão qualquer ficar lá na frente da telona né quem é deficiente tem as poltronas específicas pra deficiente então é legal isso porque já pode fazer a escolha certinha que bacana então ó corre aí e manda pra gente que daqui a pouquinho certamente você vai receber o contato aí da nossa produção mandando para o seu WhatsApp o código aliás os dois códigos né pra você ir ou até a bilheteria ou seguir esse procedimento que a Sabrina comentou de ir lá no site você fazer a validação dele e a reserva da sua poltrona tá bem então corre porque são três pares de ingresso à noite nós teremos aí mais mais alguns que vão ser sorteados a gente vai vai passar o número certo daí na entrada do programa eu já vou falar pra vocês tá bom acompanhe então fique ligadinho participe que isso daí é mais uma aí mais um agrado aí da TV todo dia pra você e a gente vai ficando por aqui produzindo aí já o conteúdo da Sabrina daqui a pouquinho às sete horas da noite e a gente volta então mais tarde tchau 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 Tchau